As drogas foram apreendidas pelo grupamento de rondas ostensivas municipais da Guarda Municipal de Paranavaí. Na ação, uma mulher foi presa, acusada de praticar tráfico de drogas. A prisão aconteceu enquanto os guardas municipais realizavam patrulhamento pelo distrito de Sumaré. Em determinado momento, os guardas avistaram o carro em atitude suspeita. Ao visualizar a presença dos guardas municipais, a condutora do veículo acabou jogando pela janela um invólucro. Ao verificar o que havia dentro dessa sacola, os guardas encontraram uma certa quantidade de entorpecentes. A mulher foi abordada em frente à sua residência. Ela acabou autorizando a entrada dos guardas municipais, que lá encontraram mais entorpecentes, encontraram também uma quantidade em dinheiro e uma balança de precisão. Os objetos e a condutora do veículo foi encaminhada até a sede da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. A equipe Romu, em deslocamento ali pelo bairro de Sumaré, avistou um veículo. Esse veículo, ao perceber a aproximação da viatura policial, dispensou um objeto pela janela. Diante disto, a equipe parou, recolheu o objeto arremessado, se tratando de uma quantidade grande de substância análoga a crack. Diante disto, foi dado voz de abordagem, sendo que a condutora era uma pessoa do sexo feminino, indagado a ela se haveria mais drogas na residência. De pronto, ela disse que sim. A equipe deslocou junto com a abordada até a residência, onde foi localizado mais substância análoga à maconha, mais substância de crack já fracionada para a venda, balança de precisão, uma substância análoga à cocaína e também dinheiro de notas diversas. Indagada a ela, ela disse que faz a venda da droga no bairro. Tanto ela como a droga foram trazidas aqui à DP de Paranavaí para as devidas providências.